Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais uma EBD da TV Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo Antes morava em Imperatriz, Maranhão Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco Meu telefone é o mesmo, TDD99 E o telefone é 991520454 O meu e-mail é henriquelhas.hotmail.com Se você deseja nos ajudar, já estamos já com 5 anos e meio, sem emprego Então você envia qualquer quantia a uma dessas contas que já estão Aqui a Caixa Econômica, aqui o Bradesco e aqui o Banco Brasil O Banco Brasil é o nome da minha esposa, a Regina Maria Cruz Silva Lembrando a você que todos os slides que nós usamos aqui Estão aí gratuitamente no nosso blog Também os estudos escritos, você encontra aí no nosso blog gratuitamente Também te pedimos, dê aí um like Que é muito importante para que o Youtube divulgue nossos vídeos E se inscreva aí no nosso canal Inscrever-se, você clica em cima E depois você personaliza, coloca lá Quando ficar ali o lugarzinho ali pretinho Porque você vai receber todas as nossas postagens Então se inscreva e também divulgue Faça para outras pessoas esse link Nos ajude aí Vamos então a nossa lição Nós estamos estudando neste trimestre Nas sessões bíblicas da CPAD Com o tema A Supremacia das Escrituras A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre Pastor Douglas Batista Que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal Hoje vamos estudar a lição de número 7 Que tem como título A Bíblia transforma as pessoas Então vamos ver aí A palavra de Deus Ela vem transformando Olha bem Nós precisamos, para sermos salvos Nascer de novo Para nascer de novo é preciso o que? Morrer Veja bem que esta palavra vai fazer exatamente isso A palavra de Deus vem causar a nossa morte Para o pecado, para o mundo Para o reino de Satanás E nós vamos nascer de novo Nós vamos nascer agora para o reino de Deus Olha, saímos do reino das trevas Passamos para o reino da luz Saímos do reino de Satanás Agora estamos no reino de Deus Então estamos rendidos ao pecado Agora somos filhos de Deus Então para isso acontecer Eu preciso morrer para o pecado Morrer para a vida velha Então eu preciso nascer de novo E o que ocorre então Quando nós ouvimos o Evangelho A palavra de Deus É exatamente isto Nós vamos nascer de novo As coisas velhas passaram Tudo se fez novo Esta palavra de Deus É que vai nos causar Esta mudança total Esta transformação Olha Eu usava cabelo comprido A barbudo Eu fumava Bebia Prostituía Então eu aceitei a Jesus Eu ouvi esta palavra Eu ouvi o Evangelho Olha Efésios 1, 13 Diz Em quem vós estáis depois Que tens o que Ouvido a palavra De Deus O Evangelho Da vossa salvação Tendo nele crido Olha aí Então ouvimos E cremos Aí o que acontece Nós recebemos O Espírito Santo Recebemos A salvação O Espírito Santo Vim morar em nós Agora o que? É uma nova vida Antes Quem morava em nós Um demônio E agora Quem mora em nós O Espírito Santo Então É uma nova vida Produzida Pela palavra de Deus Nós ouvimos A palavra de Deus E cremos Nessa palavra O que que a palavra de Deus Nos revelou? A graça de Deus Jesus Pegamos nossos pecados Doenças Efermidades Maldições Tudo de ruim Estava sobre nós Ele pegou sobre ele E morreu Por nós na cruz E ressuscitou Este é o Evangelho Nós ouvimos E cremos Então recebemos O Espírito Santo Recebemos A salvação Passamos a ser Filhos de Deus Então é o resultado De ouvir A palavra de Deus E crer Nesta palavra Então a palavra de Deus Dá em transformar Mudar Totalmente O ser humano E é impressionante Nós vimos aí Quantas pessoas Eu já preguei Para pessoas Assim Totalmente Bêbadas E hoje É um pastor Preguei para a pessoa Que vivia na rua Leitada Cheia de drogas Hoje É pastor Então veja só É uma transformação Radical É uma mudança Total Isso acontece Rapidamente No mesmo instante Em que aceitamos Jesus como Senhor E Salvador Então eu fumei Até o dia Que eu entrei na igreja Eu apaguei o último cigarro Na porta da igreja Então eu entrei E aceitei Jesus Como Senhor e Salvador Nunca mais Fumei Olha É uma mudança Uma transformação Radical Eu tinha várias imagens Eu quebrei todas Tinha muitos discos Né Aquilo bolachão De rock Muitos rocks Eu gostava de ouvir Alto Todo mundo tinha que ouvir Eu quebrei todos Um por um Eu mudei A maneira de vestir Vestia antes Né Camisetas coloridas Jeans Todo Sujo Passei usar roupa social Eu era barbudo Fiz a barba Que era cabeludo Cortei o cabelo Então Tudo mudou É uma transformação Radical Agora por quê? Porque Eu aceitei Jesus Como Senhor e Salvador E em três meses Eu li a Bíblia toda Então a transformação É mais rápida Quanto mais se lê A palavra de Deus Quanto mais se estuda A palavra de Deus Quanto mais se medita Na palavra de Deus Mais rápida A mudança A pessoa tem Então a palavra de Deus Ela transforma Hoje nós vamos ver Os seguintes tópicos E subtópicos No tópico um A Bíblia é a palavra Viva de Deus Subtópico um A palavra de Deus É viva E eficaz Subtópico dois A palavra de Deus É espada Penetrante Subtópico três A palavra de Deus É apta Para discernir No tópico dois Nós temos A Bíblia anula Os conselhos do mundo Subtópico um As armas Da nossa milícia Subtópico dois A destruição Das fortalezas Subtópico três A destruição Dos falsos argumentos Subtópico quatro A destruição De toda a altivez No tópico três Nós temos A Bíblia Nos torna humildes Subtópico um Deus aborrece A soberba Subtópico dois Cristo É nosso exemplo De humildade Subtópico três A humildade É uma virtude Cristã Então basicamente Nós vamos ter Um estudo aí Dentro de Hebreus Capítulo quatro Versículo doze Depois nós vamos Estudar em segunda Coríntios Capítulo dez Falando sobre As armas Espirituais Também Falando da armadura De Efésios Capítulo seis E depois nós vamos Falar sobre a humildade Tendo como base Tiago Vamos então A nosso textual Que diz o seguinte Porque a palavra De Deus É viva E eficaz E mais penetrante Do que qualquer Espada de dois gumes E penetra Até a divisão Da alma E do espírito E das juntas E medulas E apta Para discernir Os pensamentos E intenções Do coração Hebreus 4.12 Então a palavra De Deus É viva Olha só Ela É capaz De penetrar Ela tem A capacidade De Entrar No ser humano E produzir Ou ela vai Produzir morte Ou vai Produzir vida Ou vai Afastar A pessoa De Deus Ou vai Se aproximar A pessoa De Deus Então depende De quem De quem Está Ouvindo A palavra De Deus Se a pessoa Ouvir E abrir O coração Então esta palavra Vai fazer o efeito De trazer a salvação Se a pessoa Se a pessoa Que ouve A palavra De Deus Rejeita Esta palavra Então Vai produzir O que? Afastamento De Deus Morte Espiritual Então depende De quem Está ouvindo A palavra De Deus É viva É eficaz Penetra No ser humano Sabe Seus pensamentos Seus intenções Ela Sabe Exatamente Onde Entrar Onde Está Precisando Então Veja bem O que acontece Quando existe Por exemplo A cruzada Evangelística O Espírito Santo Vai sondar Os corações Vai ver A necessidade De cada um E vai usar Aquele que está Pregando Para trazer A mensagem Exatamente Que cada um Está precisando Ouvir Para que aquelas Pessoas Sejam salvas Então a palavra Vai penetrar Lá No lugarzinho Certinho Vai vir Exatamente Naquele setor Naquela área Que aquela pessoa Precisa ouvir Para ser salva Então isso é Uma coisa Maravilhosa Então a palavra Funciona como Essa espada Vamos dizer Dois rumos Porque tanto ela usa O Antigo Testamento Quanto o Novo Testamento Então é a Bíblia A palavra de Deus A espada Representa a palavra De Deus Nós vamos ver Que na armadura Lá diz Que existe Uma arma De ataque Que é o que A palavra de Deus Que é a espada Do Espírito Então o Espírito Santo Usa A palavra de Deus Para Entrar Lá no fundo Do coração Na mente da pessoa Para que essa pessoa Produza o que Arrependimento E seja salva Como nós vamos Comentar mais ainda Este versículo Durante Transcorrer da lição Então vamos passar A verdade prática Agora A verdade prática Diz A palavra de Deus É viva Anula os conselhos Das trevas E nos torna Humildos Diante de Deus Então a palavra de Deus Tem essa capacidade De anular Os falsos Ensinos Anular os pensamentos Maus De anular A ação De satanás Então quanto mais Nós vamos ouvindo A palavra Por isso que é importante Quando lermos A palavra de Deus Lermos Para ouvirmos Nós vamos A igreja Para que? Para ouvirmos A palavra de Deus Nós vamos adorar a Deus Mas também vamos ouvir A palavra de Deus Isso é que vai nos Transformando Nos mudando Isso é muito importante Cada um precisa Muito entender isso Ouvir Atentamente A palavra de Deus Com o coração aberto Querendo ouvir Querendo entender Então Deus Fala conosco Através da sua palavra E nós vamos sendo Transformados Eu já Vi gente ser Transformada Totalmente Pessoas que viviam Nas drogas Pessoas que viviam Na turbida Pessoas que viviam Na prostituição Então pessoas Que se tornaram Exemplo Na sociedade Depois que Ouviram A palavra de Deus E quantas pessoas São pessoas Terríveis Pessoas que prejudicam A sociedade Pessoas que matam Os outros E ouvem A palavra de Deus E são totalmente Transformados Eles se convertem Realmente Se arrependem Realmente Tem uma mudança Radical em vida Se tornam até Pastores Evangelistas Transmitos Diáconos Mulheres que eram Prostitutas E tal Líderes Discípulos de oração Então Quantas pessoas Foram transformadas Ouvindo a palavra De Deus Então enquanto Satanás Trabalha Para destruir Então nós Ouvimos a palavra De Deus E ela vai Construir Olha Para isso O filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras Do diabo Então é isso aí Nós vamos ouvir A palavra de Deus E ela vai o que? Tudo aquilo que nós Ouvimos De Satanás Você vai assistir Um jornal Um filme Você conversa Na sua empresa No colégio Você está Você está Desconstruindo Você está ouvindo Vendo coisas Que só vem Para desconstruir Para atrapalhar Sua vida Com Deus Então Você lê a Bíblia E a Bíblia Vai desmanchar Isso Vai desconstruir Isso Vai mudar Isso Vai te dar O que é Correto O que é certo O que agrada Deus Então quanto mais Você lê a Bíblia Quanto mais Você estuda a Bíblia Medita na palavra de Deus Mais você vai sendo Transformado E essas coisas Que Satanás Vem com elas Elas são Desmachadas Aí você começa A ser instrumento De Deus Para que? Olha Satanás Colocou uma doença Em alguém Você vai lá Para orar Para ser curado Olha Satanás Colocou ali Uma briga de casal Para separação Você vai lá Para aconselhar Para haver reconciliação Então é isso Você vai desfazer Você vai agora Ser instrumento De Deus Para desfazer As obras Do diabo Ele vem para destruir Matar Roubar Destruir Aí Jesus vem Para dar vida Então a palavra de Deus Vai produzir em nós Vida Para nós Passarmos para os outros Sempre Vida Vida em abundância Vida com Deus Vamos então A leitura bíblica Em classe Está em Hebreus 4 De 11 a 13 E 2 Coríntios 10 4 a 6 Vamos ver Hebreus 4 11 Então Procuremos pois Entrar naquele repouso Para que ninguém Caia no mesmo Exemplo É apta para discernir Os pensamentos E intenções Do coração E não há criatura Alguma encoberta Diante dele Antes Todas as coisas Estão nuvas E patentes Aos olhos daquele Com quem temos De tratar Chegamos 2 Coríntios 10 4 agora Porque as armas Na nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas Em Deus Para destruição Das fortalezas Destruindo os conselhos E toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus E levando cativo Todo o entendimento A obediência De Cristo E estando prontos Para vingar Toda a desobediência Quando for cumprida A vossa Obediência Então falamos da arma Do Espírito Santo Que é a palavra de Deus A espada do Espírito E Também vamos ver As armas Que nós temos que usar Na luta Que nós temos Nenhum crente Pense Que não está em guerra Nós todos Estamos em guerra Uma guerra espiritual Contra Satanás E os seus demônios Não existe Nenhum crente Que não esteja nessa guerra Então todo crente Ele tem uma luta Uma batalha A lutar E vencer Mas veja bem Nós temos ajuda Nós temos Jesus Que intercede por nós A direita do Pai E temos o Espírito Santo Que mora em nós Que intercede também Junto a Deus Por nós Então olha só Para lutarmos Lá na guerra No mundo Então vai-se usar Uma pistola Uma metralhadora Um tanque de guerra Um canhão Então existem armas Muita gente também luta Entre si aqui na Terra E aí tem a arma da mentira Tem a arma do engano Tem a arma da corrupção Tem a arma da difamação Satanás sempre gostou De usar essas armas Então as pessoas usam Essas armas Comunicação Inter-relação E umas com as outras Agora O crente tem que usar As armas Espirituais Então as armas espirituais Nós temos Por exemplo Nome de Jesus Você vai expulsar demônio Você vai falar Em nome de Jesus Você vai orar por alguém Que está doente Ou que está enfermo Em nome de Jesus Então uma grande arma Em nome de Jesus Vamos ver outra arma Além da palavra de Deus É claro que a arma Espana do Espírito Mas nós temos o que? O sangue de Jesus Que nos purificou De todo o pecado Então é importante sempre Usarmos essa arma Nós temos em mente Que o sangue de Jesus Nos purificou De todo o pecado Então nós temos aí Várias armas espirituais Não são armas carnais As armas carnais Quem deve usar É quem é carnal Nós somos seres espirituais Somos filhos de Deus Nascidos de novo Então nós usamos As armas espirituais Então a palavra de Deus Em nome de Jesus Sai de Jesus Vamos usar aí Armadura Que nós encontramos aí Em Efésios capítulo 6 Vamos ver então A lição que diz assim A Bíblia quando obedecida Torna-se um verdadeiro guia Para o viver cristão Cristo nos adverte Ao exame das escrituras Porque nelas estão reveladas As palavras de vida eterna João 539 Tiago assevera Que a palavra de Deus Transforma a nossa natureza E nos conduz Pela vereda da salvação Tiago 1.21 Nesta lição Veremos que a escritura É um alicerce Constituído de sabedoria E prudência para a vida Então a Bíblia Quanto obedecida Então Ela vai produzir Sempre vida Vida eterna Vida em abundância Vida em comunhão com Deus Ela vai sempre Transformar Cada dia mais Nós vamos sendo Transformados Mais parecidos com Cristo Então nós temos o objetivo Jesus O alvo Jesus Então nós vamos lendo Estudando a Bíblia Meditando na Bíblia E nós vamos Sendo transformados De glória em glória Cada dia Para ficarmos mais Parecidos com Cristo E Jesus Diz Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Então nós temos que aprender isto Com Jesus Diretamente de Jesus Vamos ver então em Hebreus 4 Que diz aí Temamos Pois Que porventura Deixada a promessa De entrar no seu repouso Pareça que algum De vós Fique para trás Porque também a nós Foram pregadas As boas novas Como a eles Mas a palavra Da pregação Nada lhes aproveitou Porquanto não estava Misturada com a fé Naqueles que ouviam Porque nós Os que temos crido Entramos no repouso Tal como disse Assim jurei Na minha ira Que não entrarão No meu repouso Embora suas obras Estiverem acabadas Desde a fundação Do mundo Porque em certo lugar Disse Assim dos dias sétimo Repousou Deus De todas as suas obras No sétimo dia E outra vez Neste lugar Não entrarão Em meu repouso Visto pois Que resta Que alguns Entrem nele Que aqueles A quem primeiro Foram pregadas As boas novas Não entraram Por causa Da desobediência Determina outra vez Em certo dia Hoje Dizendo por Davi Muito tempo depois Como está dito Hoje Se ouvir E diz a sua voz Não endureçais No vosso coração Então veja Repouso Aqui quer dizer Entrar na vida eterna Estar com Deus Para sempre Então aqui é dado o exemplo De Jesus Que entrou no repouso Está com Deus Para sempre Está à direita do Pai Agora é dado o exemplo Dos israelitas Que por exemplo Os espias Quando foram olhar a terra Dois espias Dois espias Tiveram fé em Deus E acreditaram Que iriam vencer Os gigantes Dentro de seus Exércitos inimigos E poderiam entrar E possuir a terra Mas os dez Outros espias Não creram em Deus Não tiveram fé em Deus Tiveram medo Do inimigo Os israelitas Como Josué No comando Foi dado a eles Uma ordem Para destruir os inimigos Para entrar em Cana Porque assim Nós aceitamos a Jesus Como Senhor e Salvador Nós estamos entrando Na guerra Agora é para lutar E vencer É para destruir o inimigo Satanás e seus demônios É uma luta Uma guerra Tem pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador E acha agora Que a vida é pronto Ele não vai ficar doente mais Não vai ter problema financeiro Não vai ter problema de relacionamento Não vai ter problema nenhum Mas não é assim A vida cristã É uma guerra Contra Satanás e seus demônios Temos que lutar Quem não luta Vai sendo derrotado Pelo inimigo Vai ter cada dia Mais problemas Então é preciso Lutar Enfrentar Então Os israelitas O que fizeram? Não obedeciam As ordens de Deus Não obedeciam A palavra de Deus Não eram fiéis Na aliança com Deus Então Foram se misturando Com as outras nações Ao invés de destruir As outras nações Está no Antigo Testamento É literal Eles tinham que destruir Os povos Que viviam naquela terra Que eram povos Idólatras Então eles tinham que destruir Para eles Morarem ali Tranquilamente Com a bênção de Deus Então tinham que destruir Os inimigos No Novo Testamento A luta não é contra pessoas É luta espiritual É contra Satanás E seus demônios Então nós temos que tomar posse Temos que ir ao reino de Deus Implantar o reino de Deus Na terra E vamos tomando posse Do reino de Deus Agora Tudo é espiritual Nós não lutamos Contra pessoas Nós não vamos Bater a pessoa Que está no pecado Não Quem é que está Dominando essa pessoa Quem é que instiga Essa pessoa A viver o pecado Satanás E seus demônios Então nós vamos lutar Contra eles Então nós vamos Orar Jejuar Ler a Bíblia Estudar a Bíblia Meditar na Bíblia Vamos pregar o Evangelho Vamos evangelizar Essas pessoas Para que elas Conhecendo Jesus Então Elas serão Totalmente libertas Do reino de Satanás Do reino das trevas Passarão para o reino Da luz Do reino de Satanás Para o reino de Deus Filhos aí do pecado Vendidos Escravos do pecado Vão se tornar o que? Filhos de Deus Então Essa é a nossa tarefa Lutarmos Para que nós mesmos E as nossas famílias Estejam bem Com a união com Deus E também Para que as outras pessoas Conheçam a salvação De Jesus Cristo Então a principal arma Dessa guerra É a palavra De Deus Então esta palavra É sempre viva E ela é eficaz Ou seja Ela produz exatamente O que Deus Quer produzir Ok Arrependimento E salvação Subtório 2 A palavra de Deus É a espada penetrante O texto sagrado Das escrituras Como mais penetrante Do que qualquer espada De dois gumes Hebreus 4, 12b O uso figurado Da espada De dois gumes Simboliza a palavra De Deus E tão bem afiada Que nada existe Que ela não possa Traspassar Nenhuma resistência humana Consegue impedir A ação da espada Do espírito Efésios 6, 17 Assim a palavra Penetra até A divisão da alma E do espírito E das juntas E medulas Hebreus 4, 12b Significa que ela atinge O âmbago Do nosso interior Exame nos segredos Obscuros Que revela O nosso verdadeiro caráter Ainda expõe O desejo De nossa alma E os conflitos Entre o nosso espírito E a carne Gata 5, 17 Então aí a palavra De Deus É comparada Com uma espada Afiada De dois gumes Nós falamos aí Antigo e Novo Testamento Porque a palavra De Deus Tem as duas alianças A antiga aliança A velha aliança E a nova aliança Então a palavra De Deus Completa Não é só O Novo Testamento É a palavra De Deus Toda E ela deve ser Usada Nesta luta Como uma espada Então Ao ouvir A palavra De Deus O que vai acontecer O Espírito Santo É que vai sonar Qual a necessidade Que a pessoa tem Então a palavra De Deus Será direcionada A esta área Que a pessoa Precisa ouvir Para produzir O que Arrependimento Para que a pessoa Possa o que Ser convencida Do pecado Da justiça Do juízo Então a pessoa Ouvindo a palavra Ela vai sentir O desejo De se arrepender Então Ela vai crer Nesta palavra Vai entregar A vida para Deus Vai aceitar Que Jesus Realmente É o único E suficiente Senhor Salvador Então Ela vai ser Transformada A partir daí Ela vai ser Transformada Porque O Espírito Santo No seu interior E a palavra De Deus Sendo Aí transmitida Vai mudando Vai transformando É chamada Aí como Água Jesus disse Que não nascer Da água O Espírito Essa água É lavagem Da palavra De Deus E do Espírito Santo Então Olha só A palavra É como se fosse Lavando Ela vem Entrando Lá dentro Mais íntimo Do coração Do ser humano Mais íntimo Do seu pensamento Vai vendo Seu desejo Sua intenção Vai vendo tudo E Ela vem Peretrando Exatamente Naquilo Que tem necessidade E a pessoa Então Vai ser Transformada Se Ela abriu o coração Para Deus É claro Então Esta palavra Ela penetra Fundo Do nosso ser E ela é capaz Então De descobrir Qualquer coisa Que seja Necessária Para que nós Possamos ser salvos No subtópio 3 Nós temos A palavra de Deus É apta para discernir A mensagem bíblica Também é apta Para discernir Os pensamentos E intenções Do coração Hebreus 4 12 Nada está imune Ao discernimento Da palavra de Deus Até os nossos Pensamentos Mais íntimos E as nossas Motivações Mais expúrias São desendadas Os pecados Escondidos São revelados A hipocrisia E a rebeldia São desmascaradas Coisa alguma Pode ser escondida De Deus Toda a verdade Exposta aos olhos Daquele Com quem temos De tratar Hebreus 4 13 Portanto Se o nosso coração Se render A palavra Seremos salvos Romanos 10 9 10 Porém Se o endurecermos Tal qual os israelitas No deserto A palavra Nos julgará E por fim Nos condenará Hebreus 3 12 13 A palavra É apta Para discernir Ela vai Penetrar Fundo Nós Veja bem Deus Sabe mais A nosso respeito Do que Nós mesmos Então não há Como Saber Tanta coisa Tão profundamente Sobre nós Através de métodos Humanos Nem nós mesmos Sabemos Mais a respeito De nós Do que Deus Então Esta palavra Ela penetra Lá dentro Ela vai de encontro Exatamente Com aquilo Que nós Necessitamos Ouvir Qual a intenção De Deus A nossa salvação Nosso crescimento Espiritual Então A palavra De Deus Nós vamos Ouvindo Esta palavra E ela vai Penetrando em nós Vai vendo As nossas Necessidades Então Ninguém Nasce Salvo Ninguém Nasce Bom Ninguém Nasce Humilde Ninguém Nasce Perfeito Nada disso Nós vamos Então Ouvindo A palavra De Deus E ela vai Sondando Então Para Escutando Ela vai Então Dissernindo Nossos Pensamentos Nossas Intenções Nossos Pecados Ocurtos Nossos Desejos Errôneos Tudo Ela vai Sondar Essa palavra Entra Entra Lá dentro E sonda Tudo Então Ela vem Através Da ação Também Do Espírito Santo Junto Porque se não fosse A ação Do Espírito Santo Então Todas as pessoas Poderiam ser Estar sendo Eixadas De salvos De cristãos Porque Muitas pessoas Têm Bíblia Os idólatras Por exemplo Têm Bíblia Eles ouvem Também a pregação O problema É o que? É a falta De se deixar Penetrar De se deixar De se submeter A esta palavra A falta De desejar Ser transformado A falta De desejar Entregar a vida Para Deus Totalmente Então A falta De arrependimento Então Vejam que eles Também ouvem a palavra Só que não tem efeito Na vida deles Então esta palavra É preciso estar unida Ao Espírito Santo Cristo Que nós pregamos A palavra Nós devemos Aquele que prega A palavra Deve estar sempre Orando Rejoando Estudando A palavra de Deus Porque ao pregar Esta palavra Ela vai sair Ungida Pelo Espírito Santo É a palavra Unida ao Espírito Santo Que vai Produzir Na vida das pessoas Uma Transformação Uma mudança Radical Um desejo De arrependimento Então nós também Ao ouvirmos Esta palavra Devemos Ler a Bíblia Ouvir as pregações Sempre abrindo O coração Para Deus Dizendo sempre Deus fala comigo O que eu preciso ouvir O que eu necessito ouvir E aí nós vamos sendo Transformados Por esta palavra Vamos sendo Mudados Dia a dia Então aquele que Abre o coração Para Deus Recebe a salvação Recebe a edificação Consolação Exhortação Crescendo Na graça de Deus No conhecimento de Deus Aquele que Tranca o seu coração Fecha o seu coração Para esta palavra Ao invés de Produzir vida Vai produzir Morte Vai produzir Condenação Porque ouviu Mas não se submeteu Ouviu Mas não creu Então veja Que a salvação É pela graça de Deus Graça de Deus O que é Jesus Vindo ao mundo Vivendo aqui Como homem Levando os nossos pecados Sobre ele Doenças Infermidades Opções E morrendo por nós Na cruz E ressuscitando Isso é a graça de Deus Então a salvação É pela graça de Deus A obra que Jesus fez Agora Mediante a fé É preciso crer nisso É preciso abrir o coração E crer nisso Quem não faz isso Vai ser o que? Condenado No tópico 2 Nós temos a Bíblia Anula os conselhos do mundo Sobre o tópico 1 As armas da nossa milícia Paulo esclarece aos corintios Que as armas da nossa milícia Não são carnais Segundo a Corintios 10, 4a Isso porque Nossa luta é de ordem Espiritual Como está em Efésios 6, 12 Portanto Não usamos os métodos humanos Tais como subterfúgios Conchavos Ameaças Calúnias E outras informações Nosso poderio de ataque Não é carnal Nossas armas São poderosas em Deus Segundo a Corintios 10, 4b O conselho bíblico É tomar toda a armadura de Deus A verdade A justiça O evangelho A fé A salvação A espada do Espírito E a oração perseverante Efésios 6, 13 e 18 Vamos ver 2 Corintios 10, 3 Em diante que diz assim Porque andando uma carne Não militamos Segundo a carne Porque as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas sim Poderosas em Deus Para a destruição Das fortalezas Destruindo os conselhos E toda a altivez Que se levanta Quanto ao conhecimento De Deus E levando cativo Todo o entendimento A obediência De Cristo E estando prontos Para vingar Toda a desobediência Quando for cumprida A vossa obediência Então Paulo diz Olha Eu ando na carne Ou seja Eu tenho um corpo físico Um corpo humano Eu ando aqui na terra Como homem Agora Eu não posso usar As mesmas armas Que os outros usam Aqueles que não são crentes Usam Então a arma Difarmar os outros Mentir Receber propina Ser desonesto Não pagar as contas Com o pai não pagar São várias armas Que as pessoas usam Lá no mundo São carnais Agora o crente Não pode usar As mesmas armas Então o crente Vai usar A arma que é verdade Vai usar aqui Honestidade Incorrupção Aí o crente Vai pagar as suas contas Direitinho em dia Então as armas nossas São ao contrário Das armas do mundo E as armas mais poderosas Que nós temos Na luta Contra Satanás E seus demônios Então são aí O nome de Jesus A palavra de Deus Que é a espada do Espírito O sangue de Jesus Então são as armas Espirituais Paulo fala sobre O que? Uma milícia Um exército Então nós fazemos parte De um exército Um exército Que luta Contra O exército De Satanás Agora temos que saber Que o exército De Satanás Espiritualmente É somente A terça parte Do exército De Deus Então Satanás Foi expulso Do céu Só a terça parte Dos anjos Que o acompanhavam Então a terça parte Veja só Trinta por cento Só Então o nosso exército É muito maior E muito mais forte Então nós estamos Com o nosso general Que é Jesus Cristo Que nunca perdeu Batalha e nunca vai perder E temos muito maior Quantidade Então nós temos aí Setenta por cento Do rei espiritual Dos anjos A nosso favor Para trabalhar A nosso favor E temos o general Jesus Que nunca perdeu Batalha nenhuma Então nós vamos Lutar Uma luta Que nós já sabemos O final da luta Que o general Do inimigo nosso Vai morar Para sempre Para um lago de fogo E enxofre Então vai ser Totalmente derrotado Mas enquanto isso Nós temos que estar lutando Não deixe de lutar Não pense que a vida cristã Vem sem luta Existe Satanás E seus demônios Temos que lutar Contra essas forças inimigas E existe aí Em Efésios capítulo 6 Toda uma armadura Que nós devemos Vestir-nos Nesta armadura Então nós vamos Tomar Essas armas aí Vamos ler Efésios capítulo 6 Toda a armadura De Deus Vamos ver Efésios 6 10 e em diante No demais irmãos meus Fortalecei-nos No Senhor E na força Do seu poder Revesti-nos De toda a armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as astutas Ciladas do diabo Porque não temos Que lutar Contra a carne E sangue Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Deste século Contra as ossas espirituais Da maldade Nos lugares celestiais Portanto Tomai toda a armadura De Deus Para que possais Resistir no dia mau E havendo feito tudo Ficar firmes Estai pois firmes Tendo singidos Os vossos lombos Com a verdade E vestida A coraça Da justiça E calçais os pés Na preparação Do evangelho da paz Tomando sobretudo O escudo da fé Com o qual podereis Apagar todos os dados Enflamados do maligno Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda a oração E súplica No espírito E vigiando nisto Com toda a perseverança E súplica Por todos os santos Então vemos aí A armadura Que nós temos Que está vestidos Com ela Todas essas Coisas aí São importantíssimas Você viu que existe aí As armas de defesa E existem Armas de ataque Então a principal arma De ataque É o que? A espada do espírito Que é a palavra de Deus Veja Jesus Sempre tentado No deserto Como é que ele Venceu Satanás? Usando A espada do espírito A palavra De Deus Olha É uma arma De ataque O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo Ele fugirá de vós Mas antes de resistir ao diabo Você tem que estar o que? Se aproxime de Deus Esteja íntimo de Deus Forte em Deus Aí então Você vai resistir A Satanás E ele vai fugir De você Então nós temos Que estar vestidos Com essa armadura Para podermos lutar Tem muita gente Querendo lutar Contra Satanás Sem estar vestido Com a armadura E aí Vai perdendo a guerra Por quê? Porque ele tem Pelo menos Seis mil anos De experiência Em lutas Ele sabe usar As armas Que precisa usar Ele usou armas Contra todos os servos de Deus Desde Adão Até hoje Ele vem usando As armas que ele tem A arma Principalmente o que? A mentira O engano Principalmente isso Aí a difamação E ele vem usando Muitas vezes ele usa Até os próprios crentes Para isso Então são armas Que ele usa Agora nós temos Que o que? Desfazer As obras do diabo Ele vai fazendo E nós vamos Desfazendo Ele vai destruindo E nós vamos Construindo Ele vai causando Separação Dos casais Ele vai Causando aí Bregas Discussões Vai causando aí Vícios Doenças Tudo isso Ele vai fazendo O que nós vamos fazer? Nós temos que agir Desfazendo isso Desmanchando Desmontando As suas armadilhas As suas armas Então é para isso Que nós estamos aqui na terra Para desfazer As obras do diabo Está escrito na palavra de Deus Olha Para isso O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Então nós somos Filhos de Deus Estamos aqui Para desfazer As obras do diabo Agora lembre-se Você pode estar Com a armadura Mas você Tem que saber Que existe aí No final Falando Na oração Isso é muito importante Orar no Espírito Está aí Letra maiúscula Espírito O que é orar no Espírito? Orar em línguas Falando em línguas É uma arma Poderosíssima Que vai fazer você Se edificar Ficar forte Para lutar Todas as guerras Contra Satanás E é muito importante Você saber isso A oração No Espírito Lá em Judas diz Edificando A nossa Santíssima Fé Orando no Espírito Santo Letra maiúscula Espírito Santo Aqui também Paulo diz Os Efésios Orando no Espírito Letra maiúscula Orando em línguas Paulo fala Em 1 Coríntios 14 Quem fala em línguas Edifica-se a si mesmo Judas diz Orando no Espírito Santo Para edificação E aqui novamente Paulo fala Os Efésios Orando no Espírito E aqui Paulo fala De orar Todo o tempo E também O que? Orar Com toda oração Existem vários tipos de oração Olha aí Arrependimento O agradecimento O louvor A adoração Petição Intercessão A entrega A consagração São vários tipos de oração Então toda oração Vamos orar Com todo tipo de oração Agora sempre lembrando Permita o Espírito Santo Orar Permita o Espírito Santo Consertar a sua oração Permita o Espírito Santo Interferir a sua oração Levar a sua oração Perfeita A Deus Orando em línguas Subtópico 2 A destruição Das fortalezas A Bíblia afirma Que o mundo jaz no marido 1 João 5 O líder das forças do mal É o diabo 1 Pedro 5 Por meio do espírito Do erro Ele trabalha Contra o reino de Deus Segundo Trascimento 2 Para tanto Se opõe aos valores Cristãos Disseminam ódio Desrespeito à vida A corrupção E a imoralidade Dentre outros mares Segundo Trascimento 2 9 Contudo O poder de Deus É capaz de destruir Todas as fortalezas Do diabo 2 Coríntios 10 4 C A palavra de Deus Anula o mal Com graça e poder E liberta as almas Da prisão espiritual Júlio 2 1, 21 a 23 Então o mundo jaz no maligno Quer dizer O mundo morre no maligno O mundo está afastado De Deus Aí Significando o mundo Exatamente essas palavras Aí Dizendo Que as pessoas Que vivem sem Deus Sem Terem aceitado Jesus Como Senhor e Salvador Fazem parte desse mundo Ou seja Desse conjunto De pessoas Que Não são salvas Que pertencem ao reino De Satanás São dominados Instigados Orientados Por Satanás Aí você diz Mas existem muitas pessoas Boas nesse reino aí Sim Que querem o que? Comprar salvação Querem merecer a salvação Muitos fazem obras boas Porque querem Comprar Deus Querem comprar a salvação Querem comprar o favor de Deus E não estão salvas Isso aí É uma obra morta Na verdade Então levam A perdição E não a salvação Então o crente Ele faz boas obras Porque é salvo Então está no seu coração No seu íntimo No seu caráter Ajudar Fazer coisas boas Para as pessoas Ele não faz isso Para ser salvo Então é bem diferente Daqueles que fazem Para conquistar Para pagar Para comprar Então o mundo Jaz numa liga Está numa liga São dominados Por Satanás E seus demônios Então o que ele faz? Ele Instiga as pessoas A não darem crédito A Bíblia A igreja Aos valores cristãos Nós temos hoje No Brasil Uma luta Bem clara Entre valores cristãos E valores não cristãos Anticristãos Então isso é fácil De perceber Essa luta Então você vai ver Que existe aquele grupo Que procura A orientação Que é de Satanás Vão procurar Espiritismo Macumba Feitiçaria Então eles procuram A orientação De Satanás Eles estão buscando Satanás E sua orientação E aí você vai ver Outro grupo Que sempre fala De Deus Que sempre busca A orientação De Deus Principalmente o que? A orientação Bíblica Tem como Carta magna Carta máxima Como lei A orientação máxima A Bíblia Então Existem dois grupos Bem distintos Hoje no Brasil Que dá para perceber Bem fácil Antes não era Tão claro assim Tão fácil assim Mas agora ficou Bem fácil Bem claro O que nós temos Que fazer então? Pregar mais A palavra de Deus Ensinar mais A palavra de Deus Divulgar mais A palavra de Deus Quanto mais A palavra de Deus For divulgada Pregada Ensinada Mais O rei de Deus Ganhará Essas pessoas Que estão lá No rei de Satanás Vão trazer para o rei de Deus Que estão no reino das trevas Vão para o reino da luz Subtópico 3 A destruição Dos falsos argumentos A escritura diz Que o poder de Deus Também destrói os conselhos Segundo Coríntios 10, 5a A Bíblia na versão Nova Almeida Atualizada Traduz como Raciocínios falaciosos São premissas falsas Usadas para afastar As pessoas da verdade Se aplica As ideologias Anticristãs Entre elas O ateísmo O relativismo O secularismo O marxismo E as heresias Que contradizem A mensagem da cruz O método cristão Para anular Esses sofismas É a persuasão Por meio da verdade Da palavra de Deus João 8, 32 Então a palavra de Deus Vai destruir o que? Esses conselhos Né? Aí podemos colocar Esses conceitos Anticristãos Essa maneira de pensar Que é anticristã Então aí você vai ver na arte Né? Aí no sexo A família Tudo isso Eles vão o que? Desconstruir Desmanchar Levar para o lado errado Então Satanás procura Sempre desviar O que a palavra de Deus ensina Ele pega a verdade E transforma Em mentira E pega a mentira E transforma em verdade Então as pessoas Ficam confusas Né? E começam então A procurar Fazer Aquilo que agrada A Satanás Eles vão seguindo Esses planos malignos De Satanás Então aí vem O ateísmo Que é a negação De Deus Negação A palavra de Deus Aí vem relativismo Tudo é relativo Então Se isso Fizer você ganhar Dinheiro Não tem problema Se isso te faz feliz Não tem problema Pode fazer É relativismo Então tudo é relativo Para eles Nada é Correto Nada é Certo Não existe Verdade Absoluta Para eles Aí eu venho aqui O secularismo O globalismo Então vem Essas coisas As culturas Aí vão Todas se juntando Vão se moldando Querendo Arrumar um líder Que é Já existe Um líder Satanás Que é um líder humano Para representar Satanás E governá-los É uma preparação Para a grande Tepulação Aí vem o marxismo Vem aí O comunismo Que é Dominar as pessoas Aprisionar as pessoas Não deixar que as pessoas Tenham um pensamento próprio Opinião própria Então tudo aquilo Que as pessoas Falam Acham Discerne Como verdade Eles então Proíbem Tentam de toda maneira Parar isso Porque tem que ser Só o que agrada a eles Então é uma liderança Poucas pessoas Na liderança Que querem Dominar toda a massa E escravizar toda a massa Para trabalhar para eles Aí também nasce o que? As heresias Nós vamos dizer Por exemplo Teologia da prosperidade Nunca Acham nada No novo testamento É só no antigo testamento Aí vão falar De Abraão De Daniel E tal Me digam No novo testamento Por favor E mostrem Alguém Que ficou rico Com o evangelho Aceitou Jesus Como seu isolador Ficou rico Mostrem Uma pessoa só Vejam só Então são ideias Satânicas Tá Aí vem As ideias de Não Vamos Ajudar os pobres Aí tem que mostrar Na TV Mostrar para todos os lados Não Você quer ajudar alguém Não diga Sua mão esquerda O que faz a direita O que faz a direita O que faz a esquerda Nós não fazemos nada Para nos mostrar Nós fazemos Porque amamos a Deus Estamos com Deus Queremos fazer o bem As pessoas Mas aí vem um evangelho Falso Que é mostrar as obras Para os outros É aparecer Porque faz alguma coisa Para os outros Vemos aí um desejo Muito grande De aparecer De ser grande De ser famoso A pessoa não apresenta Jesus Apresenta a si próprio Veja aí Está acontecendo na igreja Aí os grandes pregadores Grandes cantores Que aparecem eles Jesus não aparece Mostram aí grandes pregações Inteligentíssimas pregações E tal Mas Jesus Não aparece lá Não existe salvação de almas Não existe cura Não existe partida Com o Espírito Santo Então é só essa medoria humana Que é apresentada Então isso é o que? Humanismo Aí vamos ver Grandes fortunas Com grandes líderes De igrejas A pessoa Cada dia se torna Mais rico Mais poderoso É uma empresa A igreja Para ele é uma empresa Cada dia Se multiplica mais isso Então a pessoa Fica juntando Deixa a igreja crescer Domina Não emancipa As cidades Os campos Controla tudo Tudo debaixo Do seu pé Do seu controle Total Porque Porque tem muito engano Muita mentira Muito enriquecimento Ilícito Falta de aplicação De dinheiro Na reino de Deus Falta de aplicação Do dinheiro Na evangelização Veja bem A Assembleia de Deus Deveria ter hoje A melhor televisão Do Brasil O melhor colégio Universidade Melhor do Brasil A melhor rádio Do Brasil Olha aí Como é que nós estamos A situação que está Por quê? Porque os líderes Estão só enriquecendo Guardando Guardando E até Ilegalmente Muitas vezes Em paraísos fiscais Estão Cada dia Enriquecem mais Lamentável e triste Mas isso vem de quê? De Satanás Vai dominando Dominando as pessoas Parecem Que são crentes Que são de Deus Mas na verdade Estão trabalhando Para Satanás E existem também Aqueles Religiosos Igrejas Várias igrejas Por exemplo O calvinismo Hoje É uma grande arma De Satanás Por quê? Porque ele impede A ação do Espírito Santo Qual a ação Que faz a igreja Crescer Ganhar almas As pessoas Serem salvas Libertas As pessoas Serem curadas Com a ação Dos dons Do Espírito Santo Eles impedem Tudo isso Para eles É só para aquele tempo Lá que começou A igreja Tudo isso Então eles impedem A ação do Espírito Santo Veja só Impedem Partiu com o Espírito Santo Falar em línguas Porque falar em línguas Traz edificação própria Fortalecimento Para combater Satanás E seus demônios Então eles impedem Essa ação Os dons do Espírito Santo Que são usados Para edificar a igreja Consolar As ortadas Para curar as pessoas Para os milagres Eles impedem a ação Então é uma coisa Perigosíssima A heresia É terrível Mas muitas vezes A igreja está em união Em amizade Com essas pessoas Então nós temos Que praticar A apologia Que é o que? A defesa Do verdadeiro evangelho Muito cuidado Com essas coisas Subtopo 4 A destruição De toda a altivez O poder do altíssimo Igualmente aniquila Toda a altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus 2 Coríntios 10 5b A altivez Se refere a toda Conduta que serve De oposição Para a fé em Deus 2 Timóteo 3 8 Aqui está incluso Entre outros A rebeldia O orgulho E a jactância E as demais Veidades humanas Satanás É quem atua Na mente das pessoas E as mantém Afastadas de Deus 2 Coríntios 4 2 a 4 Porém pela pregação Da palavra de Deus O sistema soberbo Do mundo É subjugado Aos ensinos de Cristo 2 Coríntios 10 5c Então aqui fala A altivez Ou seja Das pessoas Que querem se tornar Grandes A ponto de Sobressaltar Até o próprio Deus Você pode ver Líderes hoje Que querem Por exemplo Mudar a Bíblia Alguns Querem colocar Outro livro No lugar da Bíblia Alguns querem mudar Os ensinos Atualizar Os ensinos Que estão na Bíblia Dizem que estão Estão E ultrapassados Então são pessoas Que elas Se acham Assim como Se fossem O próprio Deus Isso é a altivez Nós temos pastores Que querem ser adorados Querem que o povo Os adore Que tudo o que eles falarem Seja o correto Pastores aí Que estão fazendo Coisas absurdas Tem pastor E líder De grande igreja Que foi lá Beijar a mão do Papa Tem pastor aí Que manda Os seus Obreiros Beijar a mão dele Veja bem Coisas absurdas Que tem acontecido Tem pastores aí Que estão já Beijando a mão De políticos Se submetendo Políticos Que muitas vezes Estão vivendo Em adultério E idolatria Tem até políticos Que estão Consagrando suas vidas A satanás Aos demônios E vão à igreja E estão adorados Tomemos cuidado Então essa altivez De achar Que pode fazer O que quiser Que é dono Da igreja Quantos pastores Se acham donos Da igreja Ele acha Que eu fundei A igreja Aqui eu sou o dono É só eu que mando E tudo que eu falar Que está certo Eu deixo falar Quem eu quiser E o controlo Parece que são donos Eles não trabalham Para Jesus Trabalham para si próprios Visam lucro Financeiro Então o que nós temos Que fazer Pregar a legítima Palavra de Deus O legítimo Evangelho O Evangelho Vai transformar Essas pessoas E depende O que As pessoas Querem ouvir O legítimo Evangelho E abrir o coração Para Deus É claro Porque muitas vezes São rebeldes E ouvem Mas não serve Nada Que é pregado Certo para eles No topo 3 Nós temos aí A Bíblia Nos torna humildes Subtopo 1 Deus aborrece A soberba A escritura declara Que Deus resiste A soberba Dá porém Graça aos humildes Tiago 4.6 Isso indica Que Deus abomina Os arrogantes Que confiam Na sabedoria Mundana E rejeita Os preceitos divinos Por isso Tiago exorta Sujeitai-vos Pois a Deus Tiago 4.7 E ainda Humilhai-vos Perante o Senhor Tiago 4.10 As expressões Sujeitar-se E humilhar-se Querem dizer Obedecer ao Todo-Poderoso Quando nos achegamos A Deus Ele se achega a nós Tiago 4.8 Ele nos liberta Da sabedoria Terrena, animal e diabólica Tiago 3.15 E nos agracia Com a verdadeira sabedoria Que vem do alto Tiago 3.17 Em vista disso A benção plena de Deus É concedida Aos humildes Que são transformados Pela palavra do Altíssimo Tiago 1.21 2.21 Então Deus Resiste Aos humildes Aqueles que Se acham Donos De tudo Proprietário Da igreja E muitos Também acham Que são proprietários Do povo É o que está acontecendo Muito hoje Então os países Têm os seus governantes Ou algum setor Do governo Que acha assim Que são donos Do povo São donos Do país Que podem fazer O que quiserem Podem passar Por cima De leis De normas De tudo Não querem saber De Bíblia Nada Então eles Se acham Donos Proprietários Se tornam Sobergos E Deus Resiste A essas pessoas Deus resiste Deus vai tomar Atitude De repente Vem a atitude Muita gente Sofre Por causa Dessas pessoas Que querem Dominar Sobre os outros A qualquer custo E nós estamos vendo Assistindo hoje Também da igreja Um problema sério Alguns fazem Um curso de teologia Aí um ano Dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Pronto Agora acham Que já são O máximo Que já sabem Tudo Que querem dominar Agora sobre todos Aqueles que passaram Anos e anos Aí Evangelizando Jejuando Orando Sofrendo Perseguição Abrindo as igrejas Estão aí As igrejas Deram suas vidas Pelo evangelho Aí chega um Jovemzinho Porque tem um anel Toda uma vez Só leem livros Só ideias De outras pessoas Tomemos cuidado Com isso Tomemos muito cuidado Com isso Estamos vivendo Uma época Difícil na igreja Infelizmente Os pastores Os pastores Têm colocado Como superintendentes Diretores De EBD Essas pessoas Que não tem Comunhão com Deus Não sabe o que é Evangelizar Não sabe o que é Jejuar Não sabe o que é Passar horas e horas Orando Não sabe o que é Oração em línguas Pessoas que não tem Experiência com Deus Não tem vivência com Deus E estão aí Sendo colocados À frente Da escola bíblica Dominical Isso é uma lástima E por isso mesmo A escola bíblica Dominical Tem levado Um grande prejuízo E cada dia Tem diminuído O número de alunos Então aí Tiago fala Que nós temos Que nos achegar a Deus Primeiro Nos achegar a Deus Como é que se achega a Deus? Oração Jejum Estudo Leitor E meditação Na palavra de Deus Nós nos achegamos a Deus Aí depois Que nós nos achegarmos a Deus Nós estaremos O que? Vestidos Da armadura De Deus Aí sempre orando E aí nós vamos Agora fazer o que? Agora nós vamos Resistir O diabo E ele vai fugir De nós Então temos que saber Que a verdadeira Sabedoria Vem do alto Vem de Deus Temos que tomar cuidado Com isso Então Porque tem muita gente Achando que a verdadeira Sabedoria Se consegue É no banco De uma escola É com um diploma De teologia Muita gente pensando isso Mas não é assim A verdadeira sabedoria Vem de Deus Diretamente de Deus Vem com a comunhão Com Deus Com a intimidade Com Deus Vem com muito estudo Da palavra de Deus A Bíblia No subtópio 2 Cristo é o nosso exemplo De humildade A Bíblia registra Que Cristo não teve Por usurpação Ser igualito Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de céu Filipenses 2 6 e 7 Ele deixou a sua glória Vamos dizer 7 e 5 Humilhou-se Para submeter-se A vontade do Pai E foi obediente Até a morte E morte de cruz Filipenses 2 8 Cristo novamente Agiu com humildade Ao lavar os pés Dos apóstolos São 13 e 14 Na ocasião Ele disse que devemos Aplicar esse mesmo princípio Em nosso viver São 13 e 15 Esse é o padrão De conduta Para os cristãos Filipenses 2 5 Desse modo Quem é verdadeiramente Sábio Obedece a palavra E imita os passos De Jesus 1 Pedro 2 21 Então exemplo De humildade Veja bem Que Jesus era o que? O líder O mestre E ele que lavou Os pés dos discípulos Ele que se humilhou Hoje nós temos Dos líderes Que eles é que querem Humilhar os outros Querem que todos Estejam debaixo Dos pés deles Querem que todos Lave os seus pés Olha Estamos exatamente Ao contrário Do que ensinou Jesus Ele diz Quem quer ser grande No reino de Deus Seja o serviçal O selvo O empregado Aquele que serve A todos Não é aquele Que é servido No mundo O chefe Senta na camiseira Na mesa E todos servem a ele No reino de Deus Diferente Grande Aquilo que serve A todos Então a humildade Jesus disse Aprender de mim Que sou manso E humilde de coração Então Jesus Estava aqui Servindo Ele era obediente A Deus E obediente Tanto Que obedeceu Até morrer Por nós Na cruz Então ele deixou Olha só Ele deixou Toda a sua Capacidade divina Ele deixou As suas Prerrogativas divinas Ele não usou O poder Que ele tinha Poderia matar Todos Veja Quando os soldados Foram prender Ele só disse Quem vocês Estão procurando E os soldados Caíram Para o chão Poderiam matar Todos Mas não Ele viveu Como homem Imagine Quantos Socos Ponta pé Ele aceitou Tudo isso Por humildade Para nos salvar Veja só Ele poderia Andar nos melhores Veículos da época Nessas bigas Puxadas a cavalos Brancos Da Egito Mas não Ele andou a pé Nas milhares pousadas Poderia até Um palácio Morar no palácio Mas não Nasceu Tá Uma cavernazinha Foi Estada na manjedoura Viveu por todo o tempo Não tinha nem onde reclinar a cabeça Andava por toda parte Dormia ao relento Muitas vezes Tomava água Tomava água Lá nos rios Comia junto com os outros Tudo isso Humildade Ele deixou toda a sua glória Para viver como um homem na terra Para dar vida por nós Então ele provou ser humilde Então essa é a humildade Que se busca Pessoas que querem servir as outras E não que querem ser servidas Nós estamos com os vidas Que nem descer do pulpo Eles descem Para orar para as pessoas Não querem pôr as mãos sobre as pessoas Não querem ouvir as pessoas E os seus problemas Não querem servir Querem apenas serem servidos Serem sustentados Dízimos Ofertas Passam as vezes no culto Meia hora pedindo dinheiro Impressionante A falta de visão espiritual Nesses líderes Subtópico 3 A humildade É uma virtude cristã Cristo ensinou Que para entrar no reino dos céus A pessoa tem que se portar Com humildade Mateus 18,4 Assim somente a genuína conversão É capaz de modificar Nossa forma pecaminosa de viver 1,46,9,19 Nessa direção Paulo faz um apelo Para que os salvos Andem como indignos Da vocação Com que fosse chamado Efésios 4,1 E enfatiza a necessidade Da prática da humildade Efésios 4,2 Ser humilde Significa comportar-se Com modeste E reconhecer as próprias fraquezas João 15,5 Todavia Ninguém recebe virtude alguma Se não for transformado Pelo Espírito Santo Gata 5,16 Ou seja Quer dizer que Uma pessoa Que não foi purificada Pela palavra de Deus Não pode ser verdadeiramente humilde Efésios 5,26,27 Então Jesus Ensinou claramente Ele disse Aprender de mim Que sou manso E humilde de coração Então temos que aprender De Jesus Temos que imitar Jesus Então veja Que ele viveu Na humildade E ele Também deu a vida Por nós Ele se submeteu A viver como Homem na terra E nós vamos aprender Com Jesus Agora Temos que olhar Cada um de nós Temos que ir Nos submetendo A palavra De Deus Cada dia Nós temos que nos Desprender mais Das coisas Materiais Nos desprender mais Das coisas Mundanas Temos que viver De maneira Mais humilde Então nós temos que Cortar as amarras Do mundo Aquilo que vai nos amarrando Aqui Quanto mais Você tem Mais servo Do que você tem Você se torna Pense nisso Quanto maior Você se torna Mais responsabilidade Mais responsabilidade Você terá Maior trabalho Você terá Então veja só Nós temos que Nos submeter Nos colocar Debaixo Posição Em posição pequena Inferior Para servir A todos Aquele que é Grande Aquele que serve A todos Aquele que é Pequeno A vista De todos Aí nós estamos Com a visão Totalmente Contrália Nós temos visto Hoje na igreja E no mundo Cada um Queremos ser Maior do que o outro Lutando Para ser maior Para ter Para ter mais Que o outro Para parecer Mais do que o outro Cada um Queremos ser maior 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 Nessa luta Para ser grande A pessoa se torna Afastada De Deus Cada dia Se afasta mais De Deus Cada dia Se dedica Menos A Deus E as coisas De Deus Conclusão O Altíssimo Não tolera A sua verba humana Nem a rejeição A revelação divina Os israelitas Que se rebelaram Contra ela Sucumbiram No deserto A palavra de Deus Examina os segredos Humanos E desfaz Todos os conselhos Mundanos Os humildes Que se sujeitam A Deus E a sua palavra São transformados E agraciados Com a plenitude Das bênçãos divinas Então veja Que Deus Não tolera Ser soberba Isso que o homem Pensa que é grande Que é maior Do que todos Que pode mandar Em todos Que pode dominar Sobre o reino de Deus Sobre as pessoas Essa coisa De querer Dizer Que é o tal Que manda em Deus Que exige Uma coisa de Deus E tal Então temos que Parar com isso Deixar isso Sermos humildes Diante de Deus Também diante das pessoas Veja que os israelitas Não creram No poder de Deus Não creram Que estavam Debaixo Da proteção De Deus E o que aconteceu? Todos eles Morreram No deserto Só Josué e Caleb Que creram em Deus Que tiveram fé em Deus Que creram Que Deus Estava no controle De tudo Que estavam guardando Só os dois Josué e Caleb Entraram na Terra Prometida Todos os outros Morreram Durante os 40 anos Que andaram Pelo deserto Para entrar Na Terra Prometida Veja só Então esse Não crer Essa soberba De achar Que é pela força humana Que se faz as coisas Então impede A pessoa de entrar Na vida eterna Então vemos aí Que a Palavra de Deus Ela penetra Lá no fundo Do ser humano Para poder transformá-lo Causar o que é Arrependimento Causar crescimento espiritual Então a Palavra de Deus Ela vem Para nos levar A comunhão maior E cada dia mais No conhecimento de Deus A comunhão com Deus O crescimento espiritual Então ela vem destruindo Os conselhos mundanos Os conceitos também mundanos As heresias As falsas religiões Aí o secularismo Vem destruindo Essas ideias De comunismo Essas ideias De Essas ideias De idolatria As ideias também De viver sem Deus Ateísmo Então ela vem Desfazendo tudo isso A Palavra de Deus Para nos conduzir A Deus Quanto mais Nós nos submetermos A Palavra de Deus Maior conhecimento De Deus Teremos Maior intimidade Com Deus Teremos Estaremos então Com Deus Para sempre Vamos orar agora Se você ouvindo Essa Palavra Desejou Entregar sua vida A Deus agora Aceitar Jesus Como o único Salvador Senhor Deveu Crer De se deixar De se deixar Convencer agora Do pecado Da justiça E do juízo Amém As suas vidas Senhor Salvo agora Em nome de Jesus Eu te peço Toca Senhor Naqueles que estão Doentes e enfermos Em nome de Jesus Solta essas vidas Toda doença Toda enfermidade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém